Vamos com mais informação na tela do Cidade, suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de carnes foram presos pela polícia militar na cidade de Planura. Ana Paula Lemos vai contar pra gente como é que funcionava isso, Ana Paula. Ao todo foram quatro pessoas presas, Luciana, e uma dessas pessoas era funcionária do estabelecimento. Tudo começou quando o proprietário desse supermercado sentiu falta da mercadoria e aí decidiu puxar as imagens das câmeras de segurança do local e aí então ele percebeu o que estava acontecendo. Com essas imagens ele acionou então a polícia e foi a polícia que deu continuidade aí aos rastreamentos, começou então a investigação. A polícia conseguiu dados do veículo, características do veículo que foi utilizado para furtar essas carnes. A polícia chegou também à identidade desse quarteto. Dois deles, aliás três deles, a polícia encontrou na cidade de Frutal e com dois encontraram também as mercadorias levadas do estabelecimento. E é claro que essa mercadoria foi ressarcida, foi apreendida, ressarcida posteriormente, mas além disso, os militares também apreenderam três aparelhos celulares com essas pessoas, também um pendrive e um gancho para guardar carne em câmara fria. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil lá da cidade de Planura, Luciana. Muito obrigada, Ana.